Ele é um dos maiores goleiros da história do Corinthians, consequentemente, um dos grandes ídolos da fiel torcida. Um cara que sempre vestiu essa camisa sem sofrer com o peso dela. Agora, será que ele aguenta a pressão de encarar a nossa caixa preta? Prazer, Ronaldo. Caixa preta. Vamos ver aqui. Mostro pra vocês. Seleção Brasileira. Com a Seleção Brasileira, eu tive um casamento legal nas categorias de base, né? Acho que foi isso que me ajudou a chegar até a principal e ser lembrado também pelo Falcão. Mas não era uma meta que eu tinha na minha carreira, a verdade. A verdade era essa. A minha meta era ser goleiro do Corinthians desde os 12 anos de idade, quando eu entrei no Corinthians. Na boca do gol, o Ronaldo já subiu. Vamos ver, vamos ver. Luxemburgo. O que que é? Um país? Cerravista! Ele foi o responsável pela sua dispensa lá no Corinthians. Com ele, alguma mágoa? Não, não. Foi no momento, mas foi tudo resolvido. E a gente conversou bastante. Porque eu fiquei 40 dias sem contrato. A gente teve muito tempo pra conversar, pra entender a filosofia dele. Ele queria que eu assinasse em branco, eu não quis assinar em branco. E seguiu a vida. Podemos dizer que ele é o responsável pela sua saída do Corinthians? Um dos, né? Porque o Dualib depois veio falar que mandou aumento, mandou não sei o quê, mas não conversou comigo na época. Então, um dos responsáveis, eu acho que foi o Luxemburgo. Querer sair mesmo, eu não queria. Os impedidos ou os fora da lei? Eu tive que mudar o nome da banda, porque mudamos de gravadora. E ainda tinha algumas pendências com outra gravadora. Acabou voltando pros impedidos. Mas é uma coisa que eu levo no dia a dia. Eu tenho a banda, eu gosto da banda, eu gosto de trabalhar com a rapaziada. São amigos da faculdade, cada um partiu com o caminho. E o Ronaldo e os impedidos ainda continuam, menino. Paulista de 88 e o brasileiro de 90. Você começar no profissional e ter a alegria de ganhar o título fora de casa, jogando contra o melhor time do campeonato, que era o Guarani, foi uma parada indigesta, assim. Pra quem tinha acabado de entrar, né, como profissional. Então, eu diria que, de todos aí, o que valeu a pena mesmo, assim, foi o brasileiro de 90, que era o que nós éramos mais cobrados, né? Porque o Paulista sempre foi campeão. E o brasileiro era uma cobrança que a gente tinha. Desencabulou o Corinthians do Morumbi! Ronaldo, Dida, meu Deus, é o Cássio. Quem tem mais história no Corinthians? Ah, eu diria Ronaldo. Eu tenho mais história, porque eu comecei na base, né? Eu entrei com 12 anos e saí com 30, então eu entrei um menino e saí um homem. Eu fui criado dentro do Corinthians. Então, aqui, Ronaldo, Dida ou Cássio, pela história, pelo contexto todo, Ronaldo. E dos três, quem é o melhor goleiro? Não, o melhor sou eu, pô. Para com isso aí. O melhor sou eu, pô. Desafeto no futebol. Pô, cara, eu não tive, cara. Talvez muitos pensem assim que, pelo jeito de fazer daqueles 90 minutos, como se fossem, assim, os últimos da minha vida, eu era encrenqueiro. Mas eu sempre procurei ajudar meus amigos, gritando, posicionando. Eu fui criado assim, né? Resolvia tudo dentro do vestiário. Por isso que o vestiário, a gente começa a falar, quando a gente vai comentar algum jogo, a gente fala que o vestiário é sagrado. Não tem que entrar diretor, não tem que entrar presidente, ninguém. O vestiário é do jogador. Porque ali você resolve tudo. Pô, legal. Achei que vocês iam me pegar alguma coisa, judiar de mim, mas eu gostei. Parabéns, é a caixa preta. E respondi todos, aqui no Pipoca, não. E aí E aí E aí E aí Obrigado.